e aí rapaziada bom dia domingão em são paulo eu cheguei no campo aí o pessoal preparando aí três balãozinho aí o parceiro preparando seis metrinhos ali e aí a plateia espera nem os bolos encher é só esperando aí a pelota encher o cara preparando isso que dá 10 metros da rádio runner e aqui é o oito metros que é o seis metros do parceiro é o palmo da turma mesmo que cima com a união cabo sul para o fim de seis metros é o pessoal esticando a camisa é certo mas tinha uns cabreiros aí daqui a pouco já e o tempo show de bola em o brilhoso e aí e aí o palmo da união cabo sul e aí e aí e aí e aí a homenageada aí ó davi luca e aí e aí e aí e aí o pote bandeira 18 por 27 e aí 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 mata mata os coronavírus aí com fogo aqui do malão Show de bola, rapaziada Calãozinho é muito louco, hein O que o cara vai fazer que você queimar numa blase? Os caras... Biquinho na derrota Bora No maçarico aí Lá vai, hein Que esperto aí, mano É de olho aí Marrozinho da hora, hein Lá no fundo enchendo 10 metros 10 metros em pé aqui, hein Nossa, muito louco, hein Capitão América Ai, louco demais, hein Nossa, muito louco Que é que a gente tenha me ele Liar o calo E ser a gente... A gente não vai lá no fundo, né A gente não vai na frente A gente não vai lá no fundo A gente não vai lá no fundo, né A gente não vai lá no fundo A gente não vai traçar um cachorro A gente não vai, né A gente não vai ter a frente A gente não vai ter também Esse aqui é a buchinha do 6 metros. Esse aqui é do 8 metros. Esse aqui é o tema da Marvel, espetáculo o balão, os Vingadores. Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro e o Hulk. Esse aqui é o vídeo. É um vídeo. É um vídeo. Olha lá. Obrigado. 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 8 metros. Chiquinho. Andar para uma aí. Uma barca. Acertei. Ai, vamos. Ficou bonito, hein, mano. Parabéns para a União do Cabo Soia. Espetacular, hein. Ficando em pé. Fogueteiro aqui do lado, hein. Arrebentando, hein. É, então. Ficou. 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 Caralho, soltura show de bola Bandeirinha muito louca, mano Bandeirinha louca, hein, mano Espetacular, hein, mano Oh, tem quanto de bandeira, hein Tem quanto de bandeira, ó Tem sete e meio por três, mano Ah, cada hora a bandeirinha, velho Cochou de bola E aí Ah, é oito metros, irmãos de peso aí, ó Vou tá aqui, ó Desfilando aqui, ó Vamos, irmãos de peso aí, velho Descide aí, velho É, pra cá, pra lá Olha esse menino na névoa, ó O D sabia de onde que era e ele não fala nada Bebe, vai, tala Não vou cobrar, não Show, sabe Você para de ficar falando frio Olha, político aqui, né, mano Você para de falar o que você não sabe Olha, mano Quero 10 metros Mas que eu esqueço Vem batando a bandeira aí É, eu gosto pra caralho Qual o tempo que ficou fecção a bandeirinha ali? A bandeirinha? A bandeirinha eu fiz ela em... Demorou um tempinho Porque eu parei, né? Ficou com quatro e meio Ficou muito louco mesmo Quem fez foi o Dudu Fez esse projeto aí Esse aqui vai sair primeiro Tá com fogo na bucha A bola fica um levinho já Saiu na mão Ricardo não fez o pinzinho A gente não tinha feito Boa sorte Boa sorte Tá invertida? Tá invertida aí Xô, moleque Bora, Tatinho Parabéns aí Bora liberar o bichão Cadê o moleque? Não veio aqui? Esse guia aí Bozão Não se cansa não, Bozão Aí tá bom Pra não andar muito Pensei pro cara errado então É Pra não andar muito, Bozão Pra não andar muito, Bozão Olha os cabrecinhos aí, né? E aí, Tatinho? Tati Diferente, hein, mano? Show de bola Show de bola, mano Show de bola, mano E aí, são na... É o símbolo da turma, hein? Irmãos de peso aí O outro tá ali, ó O outro tá ali, ó Esperar ali que os caras colocaram a bucha já Ó Bonito o balão, hein? O tempo tá chupo Tem umas névoas bem fraquinhas aí, ó Tá da hora o tempo Somos da burra É o símbolo da turma É o símbolo da turma É o símbolo da turma É que tá lá vai, rapaz Não é o símbolo da turma É o símbolo da turma É que já tá lá, né? É o símbolo da turma Vamos ver? Ó Show de bola Perfeito, mano Parabéns, rapaziada Saiu Parabéns, rapaziada Que show, mano Que bandeirinha da hora, cara É no portão Conjunto da hora, hein, olha Zero, zero por hora Cabeça, hein Que bala, você é louco, olha Olha, o balu com fogo na bucha Está aqui nos prédios, é que da hora É, o balu com fogo na bucha Fica seis oito na guia, cara, aí Vou passar na mão no outro O outro atrás Esquema que deu o É, o balu com fogo na bucha Música E aí, entrava aí, entrava aí, ô É aqui, Turquinha, é aqui, Turquinha Não, Turquinha Aí tá certo, aí tá certo É aqui mesmo É aqui, meu Vou liberar, Tucão Vamos ver se o cabelo ficou certo Ota, segura, segura, segura Segura, 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 segura Segura, segura, mec Ajuda o Limezinho aí pra baixo, segura o barri Foi, bicho Tá lá Foi, vai lá Foi, tava quebrado? Não, tinha Vocês colocaram direitinho o cabelo? Ó, cuidado aí, ó, pra não embarassar aí, tá? Tá aí Faz isso não, você vai embolar tudo Pra não embarassar? Ah, já levantou a antena já A homenageata tá ali, ó Deixa eu mandar aqui porque o nome tá pra cá Bem no sol, mano Toda sorte aí Pega a bandeira na mão Pega a bandeira na mão Perfeito, hein, mano Saiu Ah, os três balões aí saiu a zero Que perfeição, hein, mano Olha E aí, Davi, olha pra cá Olha a homenageada aí, ó Gostou, Davi? Show de bola, hein, mano Soltura, né, velho Os três balões saiu a zero Aí, rapaziada, finalizando o vídeo aí Parabéns aí União, Cabuçu Irmãos de Peso e Hudhane, ó Com 10 metros aí, espetacular, hein Os três balões, show de bola Valeu, rapaziada, pelo convite Tamo junto Fui Imagina você Valoeiro na madruga No campo Monta a antena Longe da cidade Não do assunto Pura Tena É No sabadão de manhã Tem balão no alto Chama Três parceiros Um rádio Queima o asfalto Rádio Chegou no campo Tá toda rapaziada Tá pesante Viu Se não viu Foi calça rirada É E nos resgates Sempre atrapalha os PM Honrando os baloeiros Aqui é o Tiaguinho da VM Até quem já se foi Pelas turmas Sempre é lembrado O moço Na bandeira Ele é O homenageado Sobe Balão fogueteiro Fazendo Vários ruídos A bomba Estourando É música Pros meus ouvidos Eles vão no show a noite Quando sobe Dá quebrada Quem é baloeiro Entende Quem não é Não entende nada Calou De 30 graus Foi o que eu vi na previsão Enquanto os pés Ir pra praia Eu tô louco Pra ver balão Chega Final de semana Minha mina Fica brava Fico mais Afinal dias Fico mais Afinal dias Do que na minha Própria casa É Mas ela sabe Que é dela O meu coração Tem Tem O equilíbrio E cuidar Da sua paixão Meu pai E a minha mãe Pega no meu pé Um pouco Prefiro Soltar balão Do que Atrás Ao lado Dos Baloeiro Hoje em dia Tem que ter A disciplina Ver que balão E telhado É uma coisa Que não combina É E desse jeito Todos ficamos contentes Se verem Nos balões Façam Resgates Conscientes Já somos Descriminados Pelo que a gente Não é Mas um dia A história Muda a parte Nisso eu tenho fé A bucha De parafina A bucha De caixa De ovo Ficou no passado Hoje o balão É sem fogo Tampa a boca Do balão Põe a bandeira E tem gente Acende o maçarico Manda pro alto O ar quente Eu vou citar Dois baloeiros Que eu dou Consideração Um salvo Pra ir pro Tura E pro Johnny Do balão É Não me conhece Agora vão conhecer Se lutam Pelo balão São meus amigos Sem saber Eu não tô pagando Pau Nem tô metendo O migué Só respeito O baloeiro Que volta Pelo que quer É Percado Dar os parceiros Então portanto Eu sou MC Thiaguinho Fechado com a turma Encanto Fechado com a turma Encanto Fechado com a turma Encanto Tchau 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 Sai no resgate De carro De moto Pra quem pega um balão É tipo um prêmio da loto Então bate uma foto Pra registrar um momento Mais um vai pra bancar Isso sim é sentimento Talento A arte O bagulho é muita treta Sobe um peão Profe Sobe um carrapeira Um caixa Um baguí Um careca Um estrela Um golfe É se papo A honra A camiseta Na noite o letreiro Ilumina o céu nublado Estica a bandeira E sobe Mais um modelado Os braços arrepia E tem quem se emociona Uns grita ou tua subis Que é sem das suas donas Nas suas gomas Passam caras fora de casa Fritão no sol do dia Passam frio da madrugada Os caras são amantes Da arte proibida Escalam vários muros Põe nem risca a sua vida É vida ou morte Azar Ou sorte Sem fraco Só forte Da sul Ou da norte Da leste Oeste ABC interior Vários bico que critica Mas pra mim tem maior valor Uma mistura de amor Com sentimento verdadeiro Nas pistas Os guerreiros Os mestres baloeiros Formada sua banca Tão pronta pro estouro E todo mês de março Tem troféu Boca de ouro Balões, baloeiros Monstrões, maloqueiros A arte do céu Amor verdadeiro Balões, baloeiros Monstrões, maloqueiros A arte do céu Amor verdadeiro Balões, baloeiros Monstrões, maloqueiros A arte do céu Amor verdadeiro Balões, baloeiros Monstrões, maloqueiros A arte do céu Amor verdadeiro Pega o uniforme Que a noite promete O céu vai tá lotado Com a arte dos moleques Segura a guia Acende a tocha Agora vai Pega a caranga E vamos ver aonde Esse cai Na que o regate Os menino tá envolvido Major, Henrique Paulinho, Croquito O mestre Boca E o Curió Tá na cena Juntão com a Selma E o Alan é sem problema De Tia Dema O Brito E o Eli O Carioca O Marco E o CDI Também tem o Guilherme E o Chapinha Mandando um salve pra geral Eu faço a minha Sigo na ONU Desenvolvido Sem farsa O Glauco O Diego E o Mano Garça Mano, o Heitor